Eu vinha pra cá e, nas minhas orações, estava lá no meu escritório rezando, na minha capelinha, abri o evangelho de hoje e era esta parábola, a parábola, aonde Zaqueu recebe Jesus. E aí eu fiz três observações. Olha que coisa interessante, pra você que está aí triste, deprimido, desanimado, pra você que não sabe mais o que faz da sua vida, porque a tristeza invadiu seu coração, sua alma, a passagem do evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 1, relata uma história que vai nos dar uma lição fantástica nesta noite. Primeiro, preste atenção, vamos retomar esta história. Jesus está indo pra Jericó, você que já viajou comigo pra Jerusalém, já foi lá, conhece, já levei vários grupos lá, uma das cidades mais antigas do mundo. Lá ainda existe o pé de Cicômoro, uma árvore bonita, a mesma árvore, segundo a tradição, que Zaqueu subiu. E olha que coisa interessante, diz que havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu. Ele era o chefe dos recebedores de impostos. A corrupção não existe agora, não, viu? Ela já é antiga, bem do tempo, bem antes de Jesus, e no tempo de Jesus já existia a corrupção. Zaqueu era conhecido como um homem muito rico, porque ele roubava. Ele era o chefe dos cobradores. Mas, com certeza, ele recebia algumas propinas. E com isso, a vida dele, com certeza, embora ele tivesse muito dinheiro, embora ele fosse muito rico, como diz a palavra, não deveria ser lá grande coisa, se não. Porque o que acontece hoje, é exatamente isso. Nós conhecemos pessoas ricas, milionárias, tem muito dinheiro, tem sucesso, tem poder, mas não tem Jesus Cristo. E quem não tem Jesus Cristo, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter poder, pode ter beleza. Se não tem Jesus Cristo, não tem absolutamente nada. O que é que eu sou sem Jesus mesmo? Nada. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Nada. Sem Jesus o que é que eu sou? O que? Nada. É exatamente isso que eu quero dizer pra você hoje. que, sem Deus, você pode ser o homem mais importante da face da Terra, do mundo. Se você não tem Deus presente na sua vida, vai sempre ter um vazio, vai faltar sempre algo e algo essencial. Eu e você conhecemos muitas pessoas assim, tem muito dinheiro, tem beleza, tem sucesso, tem poder, mas não tem Jesus Cristo. E aí, meu irmão, sabe por que a sua vida está desse jeito, toda atrapalhada? Porque você buscou tudo e todos, mas não buscou a presença de Deus na sua vida. Aí relacionamento destruído, casamento destruído, família destruída, emprego destruído. Por quê? Porque você é capaz de ir à procura de tudo, menos de Jesus Cristo. Olha o que nos ensina esta palavra do encontro de Jesus com Zaqueu. Diz a palavra, a palavra que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa o quê? Da multidão e porque ele tinha baixa estatura. Primeira dificuldade. Qual era a dificuldade de Zaqueu? Ele era baixinho. Ele tinha, aliás, duas dificuldades. Ele queria ver, queria saber quem era Jesus. Aliás, é um ponto pra ele. Embora ele seja um homem pecador, e assim acontece comigo e com você, nós somos pecadores, talvez erramos e muito, porém, o que que acontece? A gente ainda quer, quer buscar Jesus Cristo, quer conhecer este Jesus. Muitas pessoas já falaram de Jesus pra você e você ficou curioso ou curiosa. Deixa eu ver quem é esse homem. Será que ele é tudo isso mesmo que todo mundo fala? Então, acredito eu que Zaqueu tenha pensado assim. Eu quero saber quem é este homem. Mas ele era baixinho. E quando Jesus passava, Jesus arrebanhava a multidão. Onde Jesus estava, tinha sempre uma multidão. É igual o Padre Alessandro com as velhas. Onde o Padre Alessandro tem, é uma multidão de velhas atrás. É. Pode aplaudir isso, porque eu amo essas velhas. É. E o que seria de mim se não fosse vocês? Não é? Então ele tinha essa dificuldade. Quem é que não tem dificuldade hoje? Talvez você diga, padre, eu não sei mais o que eu faço, porque eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades na minha vida. Primeira dificuldade de Zaqueu, era baixinho. E no meio da multidão, como é que eu vou ver Jesus? E aí diz a palavra, que ele correu adiante e subiu a um sicômoro, uma árvore, para ver Jesus quando ele passasse por ali. Zaqueu toma uma atitude. Primeira dificuldade. Depois, primeira atitude de Zaqueu, ele corre. Corre e vai depressa, vai adiante. Você não pode se prender diante das suas dificuldades, meu irmão e minha irmã, e ficar aí parado. Precisa correr. Precisa tomar uma atitude. Precisa fazer alguma coisa. Não adianta você ficar parado aí, deitado na sua cama, no seu sofá, achando que as coisas vão cair do céu. Não. Você precisa correr, precisa ter pressa. O tempo voa, o tempo passa, as coisas passam. E você vai cair na sua depressão, na sua tristeza. Até quando? Toma uma atitude. Corre. Faz que nem Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Tinha uma dificuldade, era pequeno. A multidão ia atrapalhar ele. Mas ele tomou uma atitude, correu e foi depressa. E subiu. Nós sabemos, subiu a árvore, subiu a pé de cicômio. Sabemos que a corrida é difícil. Quando você começa a correr, há um dado momento da corrida que você se cansa. Mas você não pode desistir nunca, porque desistir é a saída dos fracos. E insistir é a saída dos fortes.